Os quase 900 milhões de reais destinados a programas da educação básica já estão disponíveis para estados, municípios e o Distrito Federal. O valor se refere à parcela de julho do salário educação. Os recursos já podem ser sacados a partir desta quarta-feira. Os recursos que já podem ser sacados são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A distribuição é feita mensalmente com base no número de alunos matriculados. O montante repassado para cada beneficiário pode ser conferido no portal eletrônico do FNDE.